Babados e Boatos A casa é sua, a casa é sua, do ITVC Legal, tamo aí, Mari, bom dia, como é que tá? Bom dia! Não tá com frio aí, tá vendo? Bom dia, Mari Então, bom dia Kelly, bom dia Totó, bom dia a todos que nos acompanham Ela está se unindo ao Totó? Que é isso? Não, 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 não Você me ajudou aqui Eu cheguei no estúdio, gente, hoje e falei Gente, mas aqui tá mais quente do que lá fora Porque lá fora tá um gelo, né? Aí a Kelly me atualizou, é, né? Porque o Totó tá sem blusa, então tem que tá mais quente Mas é o que eu sempre falo pra vocês aqui O ar-condicionado tá a 23 graus, então É, engraçado que até um dia atrás tava a 19 É, não, nunca está a 19 Nunca está assim Entendi Menos 5 graus Hoje nós somos combinantes, dias Hoje nós estamos, olha Na palestra do dia, Onias Incrível Total, ali pra dar aquele contraste Claro E menos o branquinho da paz, né? Isso, isso Ó, maresia Maresia só, de leve Maresia Gente, a maresia Começando aí a semana Vindo o clima Vamos lá? Bom, gente, vamos começar Como foi o final de semana de vocês? Maravilhoso Graças a Deus também, o meu foi maravilhoso Vamos começar aqui com Nanda Costa e Lan Lan Ontem a chamada do Fantástico foi aberta por essa notícia Eu, né, vou ficar até assim Porque eu sou suspeita pra falar dessas coisas que dão certo Eu adoro ver a felicidade nas pessoas E elas estão grávidas Aí fala as duas, Mari Não Nanda Costa espera gêmeas E elas fizeram inseminação, né? Na verdade foi conhecida como in vitro Seu nome é o que é Seu nome é o que é É Foi o método de fertilização Sim In vitro In vitro E foram três tentativas Nanda e Lan Lan, que é a cantora, né? Nanda atriz, Lan Lan cantora e compositora Estão juntas há sete anos E agora estão aí esperando as gêmeas Que a gente ainda não sabe o nome É, essa fertilização in vitro é quando coloca o sêmen e o óvulo Dentro de um tubo de ensaio Eu tô falando aqui, né, bem... Não, mas é ótimo você falar É legal você falar Mas basicamente é isso Essa fertilização acontece dentro de um ambiente que não é dentro do corpo humano E daí, depois de fertilizado, é que ele é introduzido no útero Que vai ser o receptáculo aí dessa vida No caso foi a atriz, né? É, da Nanda Da Nanda que fez E daí gera Como são colocados vários, pode acontecer como aconteceu, né? Mais um método, né? De gerar gêmeos Às vezes acontece até de quinto plus E aí vai Eu sei Nossa senhora Eu fico até com medo No meu caso Mas, gente, é muito bacana E olha, gente Elas esconderam essa gravidez aí por cinco meses Nanda já tá com cinco meses aí de gestação Ela diz que preferiram até porque já é a terceira tentativa Pensa, é uma coisa que não é barata É uma coisa que a pessoa quer muito Então ela guarda mesmo até ver como que tá Eu acho que a situação da gravidez tá tudo certo Pra poder, né, divulgar Divulgar assim, passar pras pessoas Porque a gente sabe que tem muita gente que torce Mas tem muita gente também que não é a favor É, eles se frustraram no começo porque não deu certo, né? Exatamente Umas duas ou três vezes Essa foi a terceira tentativa Então, assim, elas esconderam O máximo que quem sabia na entrevista ontem Acompanhando um pedacinho Era a família, os grupos da família E assim mesmo, Nanda já pagava pra não ter Pra não ter perigo de vazar a foto E quanto às roupas Ela disse que nem o porteiro do seu condomínio sabia Porque ela colocava umas blusas assim Pra ficar mais, né, uma blusa mais solta Mais larga pra tampar mais Até ela se sentir bem, confortável E confiável de contar aí pras pessoas Mas é isso, eu acho que Espero, nós esperamos que venha com muita saúde, né? E alegria já vai trazer Até porque ontem a Lanlan até falou Que faz dois meses que ela perdeu o pai dela Por conta do Covid Então, assim, é uma perca Pode ser pai, enfim Uma perca de uma pessoa Qualquer um Que a gente tem proximidade Ou não É muito, assim, difícil E então, vindo aí as gêmeas Pra tentar voltar a alegria de antes Não que uma pessoa vá substituir a outra, né? Verdade Mas já ajuda aí a amenizar um pouquinho a dor Show de bola Bom, de próximo Eu trouxe Juliette Porque ontem eu também Não poderia faltar Não poderia Ontem eu também recebi Recebi não, né? Vi uma notícia maravilhosa De que nós vamos ter um documentário Da vida de Juliette E esse documentário vai ser Globoplay tá pagando quanto pra nós? Ah, pra nós não, né? Mas pra Juliette Você pode ter certeza Ele tá fazendo comercial Que vai ter aí esse documentário dela No dia 29 já tá disponível Da plataforma da Globoplay Serão seis episódios Contando aí a vida de Juliette Gente Pra quem é fã Na verdade, pra quem não, né? Os 31 milhões de seguidores Que ela tem Eu acho que ainda tá na casa dos 31 Já deu audiência já Ela tá comentando com o Totó E essa... Isso que eles vão promover Ainda assim, ela fechou nenhum contrato Sem ela dar nenhuma resposta Ela ainda tá se fazendo de difícil Não, então Com a Globo Ela já tem um contrato É... É... Assinado já, né? Por causa do BBB Por conta do BBB Não, depois também Quando ela saiu Ela assinou o contrato Ah, é? Ela assinou mais Ela e o Gil do Vigor também E agora A Camila de Lucas Oh, meu Deus Eu falei aqui que ela tava Assim, só surfando Na situação Em algumas de fora, sim Por exemplo Agora a gente viu Que ela fechou com a Vaianas Contrato, né? Ela já tinha contrato com a Avon também Então aos poucos Ela vai fechando Algumas lives ela participando Outras não Então ela vai ali Vendo o que que É mais Não sei Cabível Ou Ou sonho Acho que ela ainda tá mais Na vibe do sonho, gente Porque Pra quem acompanhou o BBB E ela contando da sua vida Sabe que ela sofreu muito Então assim E também sabe dos sonhos Que ela tem Então acho que ela tá dando prioridade Ali para os sonhos Fundo disponível pra saque Já passou de 3 milhões Não, ela não usou Nem um milhão e meio do BBB ainda Ela disse que não comprou Exatamente nada Que coisa Primeiro que ela Ganhou tudo Né? Primeiro que ela ganhou tudo Isso que eu ia falar Segundo que não teve tempo Exatamente A agenda de Juliette Tá aí É lotadíssima Lotadíssima Show de bola Então aguardamos aí No dia 29 do 6 Os 6 episódios Do documentário dela Que é Na fotinha Você nunca esteve sozinha Né? Acho que esse é o nome Você nunca esteve sozinha Porque no Big Brother Ela se sentia muito sozinha As pessoas não entendiam O que ela falava Pensava que ela era Tipo assim Hum, é jogadora É falsa Não tá sendo ela mesma E ela nunca estava Na verdade Acho que ela tava em um pódio No início No pódio de alguém Que é aquela Quem você quer na sua final? Monte a sua final Então ela se sentia muito sozinha E quando o Thiago foi Contar pra ela Que foi lá anunciar Que ela era vencedora Ele fala Você nunca esteve sozinha Porque o Brasil Sempre esteve com ela Show de bola Então por isso que é o nome Do documentário E agora? Próximo aqui Eu trouxe pais orgulhosos É, porque nós temos Pais orgulhosos Cláudia Raia e Edson Celular E formaram a filha mais nova Sofia de 18 anos Ela que concluiu o ensino médio E tá sendo aí um orgulho Desses pais também maravilhosos Que show, hein? Conto aqui o quê? Pais separados E o amadurecimento ali, né? Aham Sabe que não tem mais a relação Mas tem um fruto Desse relacionamento Então assim Tiraram fotos Eu falo porque eu conheço pessoas Que, ah Não vou tirar foto com fulano Porque tem o Beltrano E tem o filho lá Entendeu? Então assim Eu acho isso muito maduro Da parte deles Claro que são famosos também Precisam Mas eu acho que Nada é contra a nossa vontade, né? Se a gente quer e tá disposto A gente vai tirar foto, sim Sem problema Então, nossa gente Eu também fico muito orgulhosa Não sei qual que vai ser a carreira Da Sofia agora, né? A filha mais nova Pai, mãe, famosa A gente já fica ali pensando Será que vai ser artista também? Alguma atriz? Estamos aguardando aí Agora que acabou o ensino médio Vamos esperar a Sofia escolher Show de bola Certo Quem que é o de próximo? Próximo foi um casamento em live Que nós temos Esse casamento é muito esperado Viu, Totó? Viu, Kelly? Esse casamento aí De Mayara E Fernando, né? Da dupla Fernanda Estorocaba A gente teve uma live aí De São João Eu acho que mais dela, né? É, então Durante toda essa novela Então, gente Sabe o amor? Então O amor, né? Aquela novela que você não acompanha Mas você abre a rede social Tá lá O capítulo do dia Tá tudo O tema Mas o deles é aquele famoso filme, né? Tira casaco, bota casaco Tira casaco, bota casaco Mas enfim O casaco foi aí É... Impulsionado pela Mayara E o Fernando teve que aceitar Porque é o caso ou não casa Lembrando que O Sorocaba foi o padre Quem tá nos acompanhando aí na live Tá vendo que ele tá de padre ali E ela... Gente, olha a cara de felicidade Meu Deus do céu Tudo pra mim, ela Ela querendo que isso aconteça realmente Não Tudo que eu tô esperando Esses anos todos Só que eu acho É... E o Fernando Como é? De mentirinha mesmo? Ele tá curtindo Só que eu acho Não, então, Totó Até um tempo Eu acreditava também Na mesma coisa que você acabou de dizer De mentirinha Mas eu não sei Se rodou uma chave ali Caiu uma ficha Porque tá ficando sério Porque eu tô sentindo ele Um pouco mais romântico, viu? Tá bom Então a gente aguarda aí Eu não sei, né? O que pode acontecer A gente deseja felicidade Às vezes é por conta daqueles cliques amados Mais, né? Uns comentários mais... Pois é Menos agressivos É verdade Pois é Mas eu tô sentindo realmente ele mais assim Eu não sei se ela deu um gelo Ou se ele percebeu que, né? Ela mesmo Que realmente é ela Não tem como Mas eu não sei Eu tô sentindo ele muito, muito Desde o momento que ele fez o pedido de casamento Pulando de paraquedas Não sei se vocês acompanharam Ele estava em outro país Aí pularam de paraquedas Ele pulou primeiro Depois ela pulou E ele ficou esperando ela lá embaixo Com um buquê enorme de flores E um... Tipo um folder mais grandão Tipo um tapete no chão Escrito Quer casar comigo? Enfim Lindo, 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 lindo Quase superando aí O pedido de namoro De Rafa Kalimann e Daniel Caon Mas não superou Show de bola E esse último aqui? Então Não, esse daí era só pra falar, né? Eu coloquei aqui Porque eu tinha perguntado até pra vocês O nome certinho Pra mim poder falar Sobre a gestação lá da Nanda Costa E da Lan Lan Era legal falar que hoje É 28 de junho É o dia do orgulho de ser LGBTQIAP+, Então você acho que já tinha falado aqui com o Leandro Mas era só pra relembrar mesmo Eu só com colinha pra me lembrar De todas essas letras Vai aumentando, né? É, exato Vai dar pra inclusão, né? Isso é o lance da inclusão Mais alguma coisa, Mari? Por hoje é só